Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa um like, comenta muito que eu vou amar responder vocês. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vamos interagir por lá também. Gente, meu cabelo está... Só pela misericórdia, eu tô deixando ele crescer natural, ó. Aí, tá vendo? Ele é dessa cor, ele é um loiro bem... Um tom de loiro, ó. Na luz dá pra ver certinho o tom de loiro dele. Só que aí daqui pra baixo, ó, tá vendo? Tá com tinta. E a tinta que era preta já tá cobre. Eu tô parecendo aquele cachorrinho em vira-lata, sabe que é todo misturadinho assim? Que ele é meio peludinho aí, ele é várias cores do pelinho dele. Então, eu tô igual. Mas, gente, eu vim contar pra vocês uma pergunta que eu deixei lá na caixinha, né? E vocês me perguntaram sobre a diferença entre a loja física e a loja online. E vocês sabem que eu, Bruna, eu sou muito transparente com vocês. Então, eu vim, né, falar pra vocês, contar pra vocês a minha experiência. O que eu acho, o que faz sentido pra mim, sabe? Nisso tudo que eu acho que é mais viável e tudo mais. Bom, como vocês sabem, eu sempre trabalhei com loja online. Então, trabalhar no online é a paixão da minha vida, né? E como vocês sabem, agora eu tenho a loja física e continuo no online, né? E ultimamente eu tenho refletido muito, sabe? Sobre como a internet, ela tem esse poder de alcançar lugares, pessoas, né? E o físico, ele é mais limitado, né? Ele é bem mais limitado, é só isso aqui, né? Se as pessoas não passam, vamos supor, tá, gente? Que não tivesse um online na minha loja. E eu dependesse somente do físico, eu estaria errada, né? Porque o físico, ele é muito limitado, ele é isso aqui. Quem passa aqui, vê e entra, é isso, gente. O físico é isso, o online não. E o online, ele ganhou o meu coração com o tempo por conta da liberdade, né? No físico, você tá preso ao físico ali, né? Você, se você não abre a loja, se a loja não está com as portas abertas, não entra cliente, tecnicamente, ninguém compra, né? E funciona, ô gente, funciona dessa maneira, né? Ninguém passa, ninguém compra. E já o online, não. Online, você consegue vender até de pijama dentro de casa, né? Então, assim, o que eu percebo, assim, essa diferença no físico, né? Além disso, né? É a liberdade. No online, você consegue trabalhar de qualquer lugar, você usa só o seu celular ou só o seu computador e você consegue atingir territórios, Brasil todo, sabe? Principalmente se você trabalhar com tráfego pago. O tráfego, ele tem esse poder de alcançar pessoas específicas pra você. Você joga um anúncio lá e você fala, ah, eu quero que esse anúncio apareça, pra pessoas de tal idade, que ganham tanto, que moram em tal lugar, que são mães, que não são mães, que tenham esse estilo, sabe? E, tipo assim, é muito grande o horizonte, sabe? Ele expande os seus horizontes, ele expande o seu negócio, né? O online é o novo mercado, né? Hoje em dia, tudo gira, né? No online. E eu percebi, gente, que o pessoal, com a pandemia e tudo mais, o pessoal acostumou com essa pegada do online, né? Então, tanto na outra loja lá, como nessa, eu percebo, tipo, que os clientes deles até entram aqui na loja, alguns, né? E falam assim, ah, vocês trabalham com delivery? Porque aí, eu te chamo no WhatsApp e você me manda as peças e eu prefiro que entregue na minha casa, porque eu não tenho tempo pra experimentar, né? É muito correria. Então, o online, ele te dá essa possibilidade de alcançar as pessoas, tipo, da sua casa, dentro da casa dela, né? Teve até no comecinho do ano que eu fui pra um rancho com a minha família, né? E, tipo assim, eu tava lá na rede, deitada, balançando, assim, na beira da piscina e eu tava vendendo, sabe? Conversando com o cliente e isso não aconteceria, né? Aqui no físico agora, tipo, eu não poderia fechar isso daqui e ir pra um rio, né? Ou ir pra um rancho ou pra praia. Eu não poderia fazer isso porque o físico, ele precisa estar aberto pra ele funcionar. Já o online, não, né? E tem até a opção do site, né? No online, porque no site é mais fácil ainda porque, um exemplo, você faz o tráfego, o tráfego joga a pessoa... O tráfego... O tráfego joga a pessoa, né? Pro site. E lá no site a pessoa já faz a compra, já paga, o dinheiro já cai na sua conta. Você só tem o trabalho de fazer com que essa entrega chegue até a pessoa. Você não precisa nem atender o cliente, sabe? Eu, como eu sou muito de querer criar conexões com as pessoas, de ter esse contato com as pessoas, eu gosto de fazer atendimento ali no online, né? Mas, é quantas vezes eu já vendi hoje e não mais, tá, gente? Hoje, pra mim, não é viável trabalhar na Shopee, vender na plataforma da Shopee. Então, não vendo mais lá. Mas quantas vezes eu vendi pela Shopee e, assim, o meu único trabalho ali era embalar, imprimir a etiqueta, despachar no correio. Sabe? Então, pra mim, né, se eu tivesse que escolher e falar assim, Bruna, escolha. O que você quer pra sua vida? Escolha. Você não pode ter as duas opções. Você tem o físico e você tem o online. Qual você escolhe? É uma opção só, não tem como. Se você escolheu físico, você larga o online. Se você escolheu online, você larga o físico, eu escolheria o online. Sem pensar duas vezes. Porque o online foi o que mudou a minha vida, gente. Eu acho que a internet mudou a minha vida. Eu sou muito a favor de colocar alguém pra me ajudar aqui na loja física e ficar só no online, focar mesmo no online. Porque as pessoas, elas perdem muita coisa, sabe? Porque o online é um ambiente, assim, cheio de oportunidade, sabe? Tem gente vendendo tudo na internet. A internet é um shopping que fica aberto 24 horas. É a rua mais movimentada do mundo. Todo mundo tá ali 24 horas. Às vezes você tá dormindo. Gente, é igual o curso, né? É que eu tô fazendo lá, que na verdade tô fazendo dois, né? Tô fazendo um curso de R$19,99 e tô fazendo um outro curso, que é um pouco mais caro, obviamente, né? Mas eu tô aprendendo muito com esse curso. E, tipo assim, nesse curso, ele te ensina a vender produtos de outra empresa, sabe? E não necessariamente são produtos digitais. Podem ser produtos físicos também. Ah, Bruna, vem com essa conversinha de golpe, de coisa... Não, gente. Se você achou que é bom demais pra ser verdade e tal, assim, sim, você tá certo. Porque, tipo assim, quando a esmola é muito santo, desconfia, né? E às vezes vocês me veem falando assim, vocês acham que é uma coisa, mas não é. É trabalho, tá? Você precisa se dedicar, você precisa trabalhar, você precisa estruturar um negócio. É igual um negócio físico, gente. Um negócio digital é igual... É igual, não, gente. É igual um negócio físico. Você precisa estruturar esse negócio. E você tem que começar lá de baixo. Então, é óbvio que eu estou no começo ainda. E é óbvio que eu não vou chegar aqui e falar assim, ah, eu tô ganhando R$10 mil por mês na internet. Ah, eu tô ganhando tanto por mês... Não, gente, eu não tô, de verdade. Eu tô ganhando um pouquinho, assim, sei lá, R$100, R$200, R$300, né? Teve um mês, gente, que eu me dediquei, que eu fiz R$900 de renda extra na internet. Mas foi um mês só. Eu não tô tendo tempo pra me dedicar isso, sabe? E por eu não ter tempo pra me dedicar isso, eu não estou vendo resultado. Porque é dedicação. Então, eu tô muito presa, assim, na loja. Às vezes eu quero ter até crise de ansiedade. Porque eu falo assim, eu tô presa aqui, eu quero sair daqui, eu quero ficar só no online, eu quero uma funcionária. Porque, realmente, quando você se dedica, você vê resultado. E foi... E o que abriu, assim, a minha mente em relação ao online, né? Foi que eu estava fazendo esse curso. E aí, eu... Eu entrei como parceira de uma loja que vende produtos físicos, né? E aí, vendeu um produto, gente, assim, que é um produto barato, sabe? Um produto baratinho. E eu estava, foi um dia que eu estava no hospital com o meu filho. E eu tinha que inaugurar a loja, eu tava sem dinheiro e tal. E eu lá dentro do hospital, aí veio a notificação. Tipo assim, você vendeu o tal produto de tal empresa. E você ganhou R$8,00 de comissão. E, tipo, aquilo abriu a minha visão, sabe? Porque eu falei assim, poxa, é R$8,00. Mas eu ganhei R$8,00 enquanto eu tô aqui no hospital com o meu filho. Então, sim, gente, ganhar dinheiro na internet é real. Eu não tô falando de você ganhar e ficar milionário. Mas eu tô falando que você consegue, sim, sabe? Mesmo que seja um pouquinho. Então, às vezes, eu comemoro, gente, cada conquista eu comemoro, sabe? Então, por enquanto, eu estou ganhando essas comissões mais baixas, né? De R$8,00, R$7,50, R$14,00, R$30,00. É uma vez ou outra. Não é todo dia que eu ganho esse dinheiro, né? Com marketing digital. É uma vez ou outra, né? Mas eu acredito que seja porque eu não estou me dedicando, né? Trabalho é dedicação. Se você se dedica, você tem um retorno. Se você não se dedica, fazer o quê? Tudo vai dar dedicação da pessoa. Então, realmente, não acreditem nesses gurus do marketing que falam Ah, eu fiquei milionário. Eu fiz R$100,00 em tantas horas. Gente, isso não existe. A não ser que a pessoa seja um influencer bem famoso, que já tenha aí seus 100, 200 mil seguidores. E nem assim eu ainda acho que é muito difícil, tá? Então, não acreditem em tudo que vocês ouvem falar por aí. Dá pra ganhar dinheiro na internet? Dá. Mas não é essa coisa absurda que todo mundo fala e que é fácil pra todo mundo. Porque não é, gente. É trabalhoso. E aí, tipo assim, outro dia eu até questionei, né? Que eu falei assim, nossa, eu estudei tanto, cara. Eu gastei quase, sei lá, quanto... Que tanto de dinheiro que eu já gastei com curso. E tipo assim, gente, não é que eu tinha dinheiro pra gastar com esses cursos, sabe? Eu ia pagar um... Gente, tem um curso que eu comprei. Esse curso que eu falei pra vocês, que ele é um pouquinho mais caro. Ele custa, acho que, 200 e pouquinho. E quando eu comprei ele, eu parcelei ele, gente, no cartão em 12 vezes, sabe? Porque eu não tinha o valor ali. Então, eu parcelei em 12 vezes. E... Ai, gente, minha boca. Parcelei em 12 vezes. E foi isso, sabe? Eu tô pagando ainda. Eu vou terminar de pagar em novembro. E... Então, assim, eu investi. Eu não vejo isso como um gasto. Eu vejo isso como um investimento. Eu investi num conhecimento, né? Porque, assim, não adianta eu querer ensinar algo que eu não sei. Então, quem não senta pra aprender, não pode levantar pra ensinar, né? E... E foi um curso que abriu muito a minha mente. E um dia eu cheguei a questionar. Eu falei assim, ah, poxa, eu paguei... Vou pagar 300 reais nesse curso. E eu tô ganhando 8 reais, 30 reais de vez em quando, né? Só que, tipo assim, o conhecimento, a riqueza que esse curso me trouxe em conhecimento nem se compara, sabe? Então, assim, hoje eu, Bruna, eu falo que se eu tivesse que escolher, eu escolheria o online. Eu optaria pelo online. Porque a minha vida é online, sabe? O online, ele te dá a liberdade geográfica, né? Você pode estar ali vendendo uma calça jeans, por exemplo, pra alguém. E tá... Quantas vezes, gente, eu atendi cliente ali no online amamentando meu filho, sabe? E hoje isso corta meu coração e às vezes eu fico até pensativa, né? Porque eu tenho que deixar meu filho na creche pra eu vir pra loja física. Eu tenho que fazer a maior correria, sabe? E... E ainda assim a minha loja continua vendendo mais no online do que no físico. Então, às vezes eu me pego com esses pensamentos, né? Do físico e tal. Só que o físico, gente, é um sonho. Eu queria ter uma vitrine pra rua. Eu queria ter um lugar pra falar, é meu, é minha loja. E Deus me deu, sabe? Eu sou grata por isso. Mas eu sinto muita falta do online. E eu vim trazer esse assunto porque eu tenho recebido, tipo, algumas pessoas que estão tristes. Porque elas estão fechando a loja delas, a loja física, né? Por conta de movimento fraco. Por conta de... De não ter dinheiro pra conseguir manter o negócio e tal. E elas estão tristes por isso, gente. E eu sei que muitas pessoas, talvez, podem estar aqui me assistindo. E podem estar tristes também porque o negócio físico não vende. Porque vai ter que fechar a loja. Mas, gente, olha pro outro lado, sabe? Vocês vão ter tempo, vocês vão poder focar no universo online. E, às vezes, vocês vão ver mais lucro no negócio online do que no negócio físico, sabe? Ter ou não ter uma estrutura física não é parâmetro de sucesso. A gente vê tanto e-commerce que os donos desses e-commerces estão ricos e eles não têm loja física, sabe? Eles não têm. Eles têm plataforma, eles têm site, mas eles não têm uma loja física. Então, ter ou não ter uma loja física, isso não vai ditar o valor do seu negócio, o sucesso do seu negócio. Talvez o seu negócio, ele não vai ter sucesso no físico, mas vai ter sucesso no online. Cada um está trilhando a sua jornada, sabe? Agora, aí tem que ter dedicação, porque o online, ele costuma ser bem mais difícil, né? Porque a loja física, ela está aqui, as pessoas passam, elas vêm, elas entram, né? Elas compram ou não, mas é um negócio que está ali, está visível ali. Já a loja online, né? No online, você precisa trazer os clientes até você. Você precisa ir lá, pegar ele e trazer. E é para isso que existe o tráfego pago. O tráfego pago é uma ferramenta maravilhosa, né? E eu acho que é super válido, né? O pessoal investir em tráfego pelo fato de que, né? Você vai gastar aí, vamos... Gente, vamos supor, tá? Vamos supor. Com seis reais por dia investindo em tráfego, vocês conseguem alcançar aí três mil pessoas, dez mil pessoas, cinco mil pessoas. Digamos que dessas cinco mil pessoas, vamos jogar baixo? Umas vinte pessoas compram nessa loja. Tipo assim, é um bom investimento, cara. É um investimento maravilhoso, vocês não têm noção, sabe? Então, às vezes compensa, mas você investir em tráfego, sei lá, quatrocentos reais por mês. E num bom gestor de tráfego, a gente, inclusive, se vocês quiserem, tá? Eu sou gestora de tráfego, eu faço esse tipo de trabalho, né? E como eu estou no começo da minha carreira como gestora, né? Estou começando agora. Eu estou fazendo um valor bem legal aí a minha gestão, tá? Porque não basta só você colocar o anúncio lá, você tem que saber fazer o anúncio certo. Então, eu estou com uma promoção aí, tá? De gestão de tráfego por mês, tá? Pra gerenciar toda essa parte. Lembrando que o gestor de tráfego, ele não é social mídia, tá? Ele é só um gestor. O social mídia é que cuida das artes e tudo. O gestor, ele cuida dos anúncios. Aí quem vai atender, quem vai fechar a venda, quem vai fazer todas as coisas é você. Então, não adianta, tipo assim, depois o gestor fez o trabalho dele certinho, os clientes foram até você, mas aí você não presta um bom atendimento, você não sabe como atender o cliente, aí fica difícil, né? Mas pra isso, gente, tem o meu e-book, tá? Se vocês quiserem, também eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Do meu e-book. Lá eu ensino vocês a prestarem um atendimento impecável, fidelizar clientes, estratégia pra vendas online, estratégia pra vendas no WhatsApp. Tá tudo lá, tá? E aí tem a opção, gente, pelo amor de Deus. Lá tem a, como fala, gente, a opção de vocês comprarem só o e-book. E também tem a opção de vocês adquirirem a lista que já vem com o e-book de brinde, mais o grupo de suporte, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição, os contatos, só chama lá. E é isso, gente. Então, eu queria falar pra vocês que se por um acaso, né, um dia eu ver que o físico tá me travando no digital, eu abandono o físico. E eu abandono, mas, gente, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de falar isso na internet. Tô sendo sincera. Agora, se daqui, sei lá, dois, três, quatro, cinco, um ano, eu falar, poxa, a minha loja física, ela não tá me trazendo o retorno que eu conseguiria no online, e ela tá me travando, ela não tá deixando eu trabalhar no online e focar no online, eu fecho as portas e fico só no online. Sabe por quê? Porque o online é o novo mercado, é garantido, gente. Se você tem a sua loja física, começa a vender no online também, vocês vão ver que o online, ele expande muito, sabe? E ainda esses dias eu comentei com a minha mãe, eu falei, ah, eu não vejo a hora dessa loja já estar estruturada pra eu colocar você, pra trabalhar lá pra mim, pra eu poder me dedicar no online. E, tipo assim, quando você fala isso pras pessoas, elas se assustam, né? Porque é uma coisa ainda muito nova, né? Eu recebo mensagem de meninas que ainda não sabem utilizar o Instagram direito, né? Pra estruturar um negócio. E eu passo, gente, dias, dias, vocês vão ver no Instagram, eu passo cinco, seis horas por dia dentro da minha loja estudando, sabe, sobre digital. Eu passo, eu estudo muito porque é o que faz o meu coração vibrar, sabe? E muitas vezes eu não consigo me dedicar tanto no digital porque no físico você precisa o tempo todo estar atendendo os clientes que entram, você precisa ir pra loja, você precisa, sabe, estar ali, né, conversando com um com o outro. E isso acaba que tira o foco, né? Pelo menos o meu foco tira, porque eu acho que eu sou meio homem nessas partes, sabe? Que se eu estiver fazendo algo ali, no online, e eu tiver que parar, depois, não, se até eu voltar pra onde eu tava, então se eu tô focada numa coisa, eu tô focada numa coisa, sabe? Eu não consigo... Minha mente não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, meninas, não fiquem tristes, sabe? Se vocês tiverem que escolher, se vocês precisarem fechar o negócio de vocês, fechem, vão pro online. Online é vida. Gente, eu consegui construir a minha casa, eu consegui comprar o meu carro, eu consegui comprar a minha moto, que eu não tenho mais a moto, né, mas eu consegui trocar de carro, tudo com dinheiro do online. Pera aí, gente, que eu já vim gravar mais pra vocês. Ainda, gente, eu tinha feito uma venda no digital e vieram buscar, entende? Então, assim, não fiquem tristes se vocês tiverem que fechar a loja, sabe? Da primeira vez que eu fechei a minha loja, eu fiquei muito triste, que eu falei, nossa, é o desejo do meu coração, é a minha promessa, é isso, é aquilo. gente, hoje, se eu tiver que fechar a loja pra focar só no digital, eu acho assim, a gente não tem que ficar insistindo em nada que não dê retorno. Enquanto minha loja estiver me dando retorno, eu vou contar com ela aqui. Quando ela não estiver me dando mais retorno, não convém pra mim, não convém pra mim estar com as portas abertas, sabe, pagando pra trabalhar, é uma coisa que não entra na minha cabeça, isso não entra na minha cabeça. Então, não fiquem tristes, tá? Eu vim mostrar pra vocês que o físico tem as suas vantagens, só que o digital também tem as suas vantagens, sabe? E, às vezes, você tá pensando em começar um negócio e você fala, ah, mas eu não vou ter um negócio físico, não vai dar certo. Não, gente, não é assim, sabe? Um negócio físico, ele tem vários custos. E, talvez, pra você que tá começando agora, talvez não seja viável um negócio com tantas despesas assim. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo sobre despesas e custos, sabe? Então, às vezes, igual o Júlio, Júlio, agora que passou, a loja, ela vendeu pra se manter. E olha lá, sabe? Tá bom, a loja ficou fechada, mas a loja vendeu só pra se manter. Então, a gente precisa ter essa percepção, sabe? Do que é viável, do que não é viável. No dia que a minha loja parar de me dar lucro, na loja física, eu vou ficar só no digital. Porque eu sei a potência que tem, eu sei como que o digital, ele consegue mudar vidas mesmo de pessoas. Gente, você vê, eu vi um e-commerce super legal, né? Esse e-commerce, eu não lembro agora, é Lisa? Lizzy? Ah, gente, eu não lembro. Eu sei que eu salvei, né? E esse e-commerce, ele tem 2 milhões de seguidores, e eles faturam muito dinheiro, e eles não têm loja física. Porque eles focaram no online, sabe? E eu tô estudando, gente, pra isso mesmo, sabe? Eu estou estudando pra ter um negócio online que me deu um lucro tão grande a ponto de eu não depender do meu ponto físico, né? A ponto de eu conseguir manter o meu ponto físico, assim, com um funcionário e tal, ou até mesmo fechar futuramente e ficar só no online. Porque o online, ele te dá essa liberdade. Eu acho que tudo que eu quero, mais quero na minha vida, é essa liberdade, sabe? De poder... Ah, hoje eu quero almoçar na casa da minha tia. Ah, eu vou almoçar na casa da minha tia. Ah, mas e a loja? Você não pode fechar? Não, a minha loja é online, ela vende no automático pra mim, sabe? Então, às vezes, as meninas mandam... Eu tenho recebido esses dois tipos de mensagem, né? Das meninas que estão fechando a loja, estão desesperadas porque estão fechando a loja física, e meninas que querem começar um negócio e já querem começar num negócio físico. Então, às vezes, a gente precisa parar e analisar, né? Eu não sei, gente, se isso acontece comigo, porque eu já acostumei as minhas clientes assim, se foi porque realmente mudou o mercado e está agora, o mercado está, né? Mais voltado pro digital. Ou se... Eu não sei, gente. Eu acho que realmente é isso mesmo, né? Acho que eu criei essa conexão com as minhas clientes, que mesmo na loja física, elas querem que eu vá fazer a entrega na casa delas, o delivery, o atendimento online. Então, acaba que até agora, né? É igual eu falei, as vendas da loja que me surpreenderam, mas as do online não superam, né? O online, ele é o meu amor, o amor da minha vida. E, como eu disse, talvez seja pelo fato de eu ter sempre trabalhado com isso, né? 5 anos trabalhado com isso, desde o começo, né? A minha loja, ela é muito focada no online. Tanto, gente, que, tipo assim, chega final de ano, é só online, porque, tipo assim, o pessoal trabalha. Trabalha fora. E o pessoal tem só, às vezes, uma hora e meia de almoço. Aí o pessoal não vai usar a hora de almoço pra vir na loja pra provar. O pessoal prefere ligar, ó, vocês conseguem entregar aqui na hora do almoço? Porque ele já vai direto pra casa dele. Enquanto ele tá almoçando, ele não vai perder tempo, sabe? Porque já vai estar ali pra ele provar. Ou depois do horário comercial. Eu atendia, né? Com o horário marcado. Hoje eu não atendo mais porque tem o físico. Mas eu atendia com o horário marcado. Eu levava as pessoas na casa da pessoa, a pessoa provava. E eu tinha essa conexão com o meu cliente que agora tá meio perdida, sabe, gente? E eu tô sentindo muita falta disso, vou ser sincera. Sentindo muita falta disso porque eu tinha essa conexão. Eu conseguia ter um tempo de qualidade com esses clientes. Eu conseguia criar conexão. E as vendas eram melhores porque, tipo, eu não tava ali só pra vender o meu produto pra aquela pessoa. Eu fiz muitas amizades, gente, dessa maneira. Vocês não têm noção. E isso não tem dia no mundo que pague, sabe? E era muito gostoso. Eu gostava muito, sabe, quando eu tava na minha casa vendendo no online, que eu tava ali limpando a casa, fazendo faxina, né? Às vezes até de pijama e ouvindo minha playlist porque aqui no centro não pode, né? Você tem que pagar pra... Se não dá crime... Crime... Negócio sonoro lá. Sério, gente. Sério. É complicado. E eu podia curtir as minhas músicas no maior som alto enquanto eu tava atendendo e às vezes eu sinto um pouco essa falta, sabe? De ter também esse contato maior com os meus clientes. Hoje eu já tenho que falar pra elas assim, ó... Você consegue passar na loja? Você consegue? Ah, você consegue buscar na loja? Porque eu não posso sair da loja. Então, assim... Essa é a minha opinião, sabe? Sobre a loja física é o que eu tenho pra dizer. É isso. Ela tem os custos, mas ela tá ali, sabe? Só que a gente não pode associar o sucesso ou o fracasso de um negócio se ele tiver ou não a loja é física, né? Ai, gente. A professora do meu filho tá ligando aqui. E é isso, gente. Então, assim, eu espero que fique aí esse questionamento, né? Na cabeça de vocês. Porque às vezes o físico é uma ilusão que a gente tem, né? Às vezes eu olho e falo assim é tudo ilusão. Sabe? Porque às vezes você pensa que você indo pro físico você vai passar mais autoridade, você vai ter uma qualidade de vida melhor e às vezes não. Depende muito do que é importante pra você. Isso é importante pra você? O que que isso muda? Na sua percepção. Isso é realmente importante pra você? O que é mais importante pra você? E ultimamente eu fazendo terapia, eu estudando sobre feminilidade, eu entendendo mais, eu me autoconhecendo, né? Trabalhando o autoconhecimento, eu tive essa percepção, essa noção, né? De que tá, mas então eu tive essa essa percepção assim, tá? Esse insight assim, né? Eu tive o que é importante pra mim, né? Eu queria uma loja física no centro, né? E eu quero ainda, gente. Minha loja é meu amorzinho. Só que aí eu não tenho mais tempo com os meus filhos, eu não tenho mais tempo nem pra fazer caminhada à tarde, porque antes eu ia correr, né? Às 5 horas da tarde e agora não dá mais, porque eu saí da loja às quase 7 horas. Eu tinha tempo pra fazer um almoço legal, uma janta legal, agora não tem mais. Então, assim, tem que pesar na balança. O que é viável? O que faz sentido pra você? Sabe? Ou você quer ter essa loja só pra mostrar que você é bem-sucedida? Eu quero ser bem-sucedida pra você, sabe? Então, é por isso que eu estou me sacrificando agora, porque eu quero colocar alguém pra me ajudar aqui, né? Pelo menos no meio período pra eu viver a minha vida, pra eu ter esses momentos com os meus filhos, pra eu poder caminhar no parque às 5 horas da tarde, pra eu poder focar no digital, sabe? E é muito sobre isso, sobre o que faz sentido pra você. Pensa com carinho, tá, gente? Não fica triste. Vamos ver as coisas pro outro lado, tá? Eu não quero ver ninguém triste, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme e até o próximo. Tchau!